Você está na MFC, a oficina de letras e rimas! É isso aí galera, vamos dar continuidade aqui, vamos chamar ele diretamente do BA, MC Safão aqui na MFC, Funk Capixão na Veia! Não vai me dar visão, se eu correria e não nego sua atividade, meu ponte é pesadelo! Quanto eu tenho cada noite, minha rua é curtir o baile, o mestre de sermões, sou portavol da minha comunidade, não sou de propagandesia, o meu tráfico é plural, um minuto de alegria, entro na página policial, tem quem que se ostenta! Não, eu juro que passa longe, moradores não matam leão, moradores matam elefante, tem seis correntes na escada, eu consigo me chorar, eu só canto consciente, eu não tenho motivo a ostentar, socorreria e não nego sua atividade, meu pai não dá visão, socorreria e não nego sua atividade, meu ponte é pesadão, tá vivendo de visão, tá num bolo de calor, a molecada tá crescendo, e a ex da naquituror, o mundo é melhor, vindo pra eles já é normal, moleque que fugiu da escola, cogida na página policial, tá vivendo de visão, tá num bolo de calor, a molecada tá crescendo, e a ex da naquituror, vindo pra eles já é normal, vindo pra eles já é normal, o moleque que fugiu da escola hoje, tá na página policial, socorreria e não nego sua atividade, não falho na missão, socorreria e não nego sua atividade, meu ponte é pesadão, socorreria e não nego sua atividade, não falho na missão, socorreria e não nego sua atividade, meu ponte é pesadão, meu ponte é pesadão, meu ponte é pesadão, meu ponte é pesadão,